Olha lá a feiosa, ficando bonita Ah, esqueci, ah, não pode rir, gente Nem tinha um soco, né? Esse aqui já tá pronto, gente, olha Você não vai fazer não, Dani, tem certeza? Então, olha, vai lá e feliz, meu filho, vai lá e feliz Ops Gente, vamos agora mostrar uma receita de chup-chup, de sacolé Olha Coloca o leite, o que mais colocou aí, gente? Leite condensado, açúcar e amendoim E creme de leite E creme de leite também? Ah, tá É tudo uma latinha? Uma latinha Uma latinha, então vai, Dani Som de jane Ah, fica os pedacinhos Colocou coco no meio, não, né? Não, vai fazer separado, gente, de coco Ah, você não colocou o creme de leite Ah, o leite condensado Porque não pôs no copo de leite condensado Gente, essa aqui é a Lilia, ó Cunhada da Daiane Irmã do marido dela E eu fiz, olha, meus cílios Com a filha dela Eles estão aqui passeando essa semana lá de Boston Lua pretinha Estão queimadinhos de praia Todo mundo queimadinho Tudo bem Antes eu corto o vídeo, você sei se você corta, assim Corta o quê? Os feios Não tem como cortar, não Você monta Ela edita isso ali Ela vai editar ainda Eu só corto os meus feios Os da Daiane tem que deixar Ah, tá, né, bonita Da Daiane que dá audiência É, né Espero que você ganhe Que você ganhe um monte de dinheiro Mas, filha, você viu A gente dá um jeito, ó Não é por falta de funil Que a gente não vai fazer um chup-chup Pega a sua garrafinha Corta aí Deixa eu segurar pra você Funilzinho, baratinho Ele está ajudando o meio ambiente O que? Não dá pra você fazer Eu vou fazer um outro Ah, tá, só fazendo Coloca naquele Vai ficar com aquela vazia lá O resto Aquele Cadê o pó? Cadê o pó? Cadê o pó? Cadê o pó? Cadê o pó desse aqui, ó De medição Deixa eu ver, né É, nem sei como A Daiane não sabe nem por onde começar Vai pedir ajuda dos universitários aí Mais um chup-chup Tá vendo? Eu não sei cortar um frango Ela não sabe encher uma sacola De chup-chup Caraca, sei Eu tô lembrando Olha, a pessoa prática é outra coisa Ah, gente Minha criada Chega demais The best Olha lá Tem que dar uma rodinha Vamos lá O que? Isso aqui, ó A carne Olha, meu com a mão Olha, eu tô filmando Tem que ser com a mão Vou parar depois de negociar Aí, fica aí A Lilia fez aí Que esse pedacinho de espaço Ai, mas quem não sabe Vamos ver quanto tempo que ela vai tomar Vamos fazer um campeonato de quem Quem enche a marra mais rápido É claro que a Lilia, né Tem que amarrar bem uma ratinha, hein Calma, mais um, mais um Calma, mais um, mais um Só mais um Vai cá, prima, bichinho Mais um, mais um Vamos vender, gente Vamos lá na porta desse bolo Um dólar, cada um Lá na igreja Eles estavam vendendo hoje Um dólar? Não, era dois dólares Nossa, tudo? Não, não, tá bom Dois dólares, tá bom Eles fizeram sabe de qual? De mousse e de maracujá Ficou delicioso Dá leite em pó Nossa Gente, na minha época Esse aqui era Vem que tinha um sotavo cremoso Vai, Fabinha A delicadeza, ó Casunha Ai, meu Deus do céu Ai, gente, olha Fabinha, e essa cabeleira? Se for numa sete A Paola fala pra você, tá? Lá, pode Lá pode o quê? Com o cabelo solto? Eu vi as meninas trabalhando com o cabelo solto Ah, que coisa feia Nunca vi Ó, pode limpar a mão no papel, ok? No pano aqui, né? Vai, pano? Pode limpar a mão Pode limpar aqui Pode Filipe, olha aqui O que que a mamãe tá fazendo A mamãe tá fazendo A mamãe tá fazendo Olha Nem a tia Lília que tá fazendo não É a mamãe Ó, você quer tentar ir? Ó, Fabinha Aqui dentro do canequinho, meu filho Não, né, Ana? É aqui, uai Ah, mas era andando copinho aqui, porquê Não, o copinho é muito pequeno Mas eu tava conseguindo fazer Por que que você não tá conseguindo fazer? É porque tinha menos aqui, ó Na jaca, minha filha Hum, olha, deixa eu defender Querendo botar defeito Minhas coisas Vou pegar o Camil Você tá rodando, né? Não, Camil Você tá ficando um luxo Olha aqui Você rodou ele? Você rodou primeiro Olha aqui, você não rodou primeiro Pra depois dar nó Ih, ainda não sou especialista E choro puxou pirando aqui Eu sou, como é que fala? Estadiária aqui, ó Vou tentar fazer esse aqui Apertadinho Apertadinho, meu filho Ai, tá Ixi, garoto Ih, gente Quase Aí Assim, né? É, foi bem assim, né Ó Aí sobra aqui, ó Olha Ele não conseguiu colocar O que é que é a dona? É, ele, ele que eu tô indo Agora roda, 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 roda Coco Coco e amendoim Assim, ó Pra ele ficar mais doente, assim Não, você conseguir dar mal, tá bom Se você conseguir amarrar, tá bom Ele é seu filho? É, é Você achou caro? É, você achou ele a minha cara? Não, dá o nome Dá o nome Não, é Você não pode soltar, não? Tá bom Segure aí Dá o nome Pode, segura Aí, agora dá o nome Aí, nos dois dedinhos Aí, cuidado pro pai ir no chão Aí, passa aí, pai Isso Puxa Puxa todinho Puxa 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 Conseguiu? Conseguiu? Que lindo, seu chup-chup Ui Jesus Nícola já tá querendo a receita Nícola já tá querendo a receita Nícola já tá querendo a receita Vai ser o maçã Vai ser chefe profissional Vai Mas segura com a força aqui pra não cair chão, tá? Isso, lá dentro da pia Agora eu saio quanto faz Tá bom? Tá bom? Agora segura Claro Chega no Já é a energia do Josh Não, você consegue É só enrolar Ele enrola Isso, enrola Aí segura aí onde tá enrolado Pega a coisinha Não enrola no seu dedinho Ou num só De dois, vai caber no dois Não acho Aí daí no Josh colocando a base É bem, vai vir no pia Ai, só Luiz É bem, vai vir no pia Olha, gente Deu uma vasilha de chup-chup Coco e amendoim Coco e amendoim Ai, que bonito O Josh tá ali fazendo o último Gostou, Josh? Aprender a fazer chup-chup Gente, já estamos em casa As crianças já estão Se preparando aqui Pra dormir E eu tô lavando roupa, gente Cês acreditam? Botei a máquina ali Pra secar já De uniforme deles Que eu lavei Botei outra já Pra lavar E ainda vou dobrar Um monte de roupa hoje Pra deixar Pelo menos roupas limpas Pra começar a semana E aí, gente Olhem meus cílios Gente, o que vocês acharam? Olha, eu adorei Sério mesmo, gente Eu demorei muito tempo Pra ter coragem Pra colocar Porque eu pensava, né? Que Ai, não sei Se eu coçar o olho Como é que vai ser E eu pensava que Sei lá Será que não pesa? Será que não incomoda? Mas não, gente Sério Não incomoda em nada Eu tô impressionada Sério E eu quero manter, né? Porque a gente tem que ficar Fazendo manutenção A cada duas, três Depende, né? Da pessoa A cada duas ou três semanas Tem que fazer manutenção Então eu quero manter Eu tenho uma amiga minha Aqui na cidade Que faz Essa aqui fez Que colocou Ela mora em Boston, né? E aí A minha amiga aqui Na minha cidade Ela faz manutenção Então eu quero fazer Manutenção com ela E assim, gente Sério Eu amei Você pode passar rímel normal Você pode Se você quiser mais volume Pode colocar cílios Poxiço por cima Aí é só você evitar De colocar Muito em cima Da raiz dos seus cílios, né? Porque senão A colinha do cílio poxiço Na hora que você for remover Pode remover esses aqui Aí é só Ter um pouco de cuidado Na hora de colocar Aí pode colocar normal O que não pode fazer É usar rímel à prova d'água Porque aí pra você remover o rímel à prova d'água Você vai ter que, né? Ter uma dificuldade a mais E aí pode ser que arranca Os cílios, sabe? Então assim Pode usar máscara Mas que não seja à prova d'água E eu estou apaixonada E eu estou apaixonada, gente Sério Muito bom, né? Amei Olha ali Vou ficar sozinha agora Ai, gente Que maravilha Que hoje em dia, né? Olha só Eu fiz micopregmentação Na sobrancelha E a minha sobrancelha aqui, ó Ela era bem falhadinha Sabe? E aí, tipo assim Agora olha só O desenho dela Nossa, se vocês verem Tem foto no meu Instagram De como que era a minha sobrancelha Era bem estranha Aí agora, assim Ela está Eu gosto dela O formato que a menina fez agora, né? E agora os cílios, gente Postiço Agora só falta colocar um aplique no cabelo Colocar um sutiã Não, colocar um silicone Aí vai estar completa Vou pegar as roupas aqui na garagem Ai, gente Ó Eu coloco as que lavou No cesto Pra mim poder Pra ficar mais fácil Pra mim colocar na máquina de secar, sabe? Ai, gente Tá escuro Porque aqui a lâmpada Tá fraquinha assim, sabe? Olha lá O Nico vai me ajudar A colocar ali pra mim Olha o que acontece Ui, calor dentro dessa garagem Jesus Aí Agora Vou lavar as brancas, ó Vou colocar as brancas também pra lavar Olha as almofadas Cai no chão, né? E ninguém pega Passa por cima Eu não vi Ah, tá Você não viu Você pisou Mas não viu, né, meu filho? Não pisou, não Pisou, não, meu filho? Tô colocando as meias que já estão Separadinhas, né? Tem essa etiqueta que não deveria estar aqui Ih, Felipe, vamos Ajuda a mamãe a virar aí na No sofá, meu filho Anda, meu filho Ajuda aí Vocês vão dormir Eu vou ficar aqui dobrando roupa, viu? Uh Uf, né? Uf Que alívio, né, mamãe? Que alívio, mãe Que eu não vou fazer nada Que eu vou ir dormir Vai escovar o dente Vai, meu filho Escovar o dente Vamos lá na garagem comigo, meu filho Tem medo, vamos Quem quer ir com a mamãe? Fazer o quê? Colocar a roupa, lavar Eu, eu vou trazer a câmera pra você Você quer filmar, né? Você é o Você gosta de filmar, né, Josh? Você quer filmar, amor? Ui Vai, filho Tem toalha branca no seu banheiro, não? Ok Nossa, muita roupa, hein, gente? Jesus Peace PQ Tem toalha branca no seu banheiro Ah, gente, o chup-chup que fizemos hoje, nós vamos poder experimentar só amanhã, né? Porque tem que congelar ainda. Mas ficou tudo lá na casa da Dayana. Amanhã nós voltaremos lá pra poder experimentar. As crianças amaram. Todo mundo escovando dente. Eu tô assistindo Silvio Santos, gente, eu amo Silvio Santos, sério. Não, meu filho, não joga na mão, mamãe, não. Eu não quero o travesseiro. Quero não, agora não. Vocês podiam aprender a arrumar as almofadas bonitinhas, igual a mamãe faz. Vai lá, vai, arruma lá. Felipe? Que coisa feia, hein, Felipe? E você, meu filho? Você pode me assustar quando eu não tô prestando atenção. Quer que eu te assuste pra você parar de soluçar? Eu nunca assusta. Vai lá, vai escovar o dente que depois eu te assusto. Eu nunca peguei assustar. Vai, arruma as almofadinhas aí, anda. Ali, ó, todas ali, vai. Bonitinho, igual a mamãe te ensinou. Depois eu nunca me ensinei. Nunca te ensinei? Então eu vou te ensinar agora, vai. Vai, boa. Coloca primeiro essa daqui, ó. Não, coloca ela assim, em pé. Isso. Aí põe essa azul no meio. Mais pertinho da outra. Isso. Aí põe a outra agora. Tira esse aqui. Tira essa coberta. Vai. Isso. É assim, filho. Quando você vê jogadas no chão, você pega e faz isso aí, tá bom? Muito obrigada. Vai lá escovar o dentinho, anda. Eu acho que tá escovando. E gente, se alguém que me segue aqui for da região de Boston e tenha interesse em fazer a extensão de cílios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link, vai ser o link do Instagram da Laís, tá bom? E aí só você entrar em contato com ela lá pelo direct que ela responde todas as suas dúvidas, tá bom? Ela mora lá na região de Boston. E aí, mesmo se você não for daqui, se você puder, vai lá pra você seguir ela, acompanhar o trabalho dela, que é muito legal, tá bom? Então, eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Olha aí, gente. Dobrei uma cesta de roupa e tem uma lavando e uma secando, só que eu vou deixar pra terminar amanhã, porque já tá muito tarde e amanhã tem que acordar cedo pra arrumar as crianças pra escola. Amanhã eu termino. Então, esse foi o vídeo de hoje. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, meus amores, não esqueça de deixar um joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscrever no canal se você não é inscrito e me seguir lá no Instagram também, tá bom? Esse mês, lá no Instagram, eu tô um pouco sumidinha dos stories por causa do VEDA, né, meus amores? Porque é difícil ficar gravando pro canal e também fazer muito stories, né, que eu gosto bastante de tá fazendo stories, mas não tô conseguindo por causa do VEDA, tá? Mas a partir do mês que vem, né, quando o VEDA acabar, eu acredito que eu vou conseguir tá mais presente lá no Instagram também, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, uma semana abençoada pra todos vocês, né, porque eu vou postar esse vídeo na segunda, bem cedinho, e aí que você tem uma semana bem abençoada, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!